Qualquer pessoa ou empresa contrata um profissional da minha área, seja engenheiro de qualquer modalidade ou agora atualmente um arquiteto, se estabelece um contrato de trabalho entre um profissional habilitado e, no caso, um engenheiro ou um arquiteto ou uma empresa de engenharia ou de arquitetura e o contratante, o reflexo desse contrato de trabalho está estabelecido no que é objetivo aquele contrato. Fazer o projeto da casa do Glacir, fazer o projeto, o cálculo estrutural, a execução da empresa Y. Esta materialização deste contrato, em que existe o contratante, o contratado e o objeto do contrato, é materializado por esse documento chamado ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Nada mais é do que um contrato de trabalho com os diversos serviços para os quais o profissional ou a empresa foram contratados. E que dá segurança à obra de que aqueles serviços estão sendo feitos por um profissional habilitado. Técnica. 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 Técnica.